A campanha Juntos pelo Bem já ajudou milhares de pessoas desde o início da pandemia. Em 2021, a ABCZ se manteve firme nesse propósito e com o apoio de parceiros e da população, continuou levando esperança para muita gente. O segundo ano de pandemia de Covid-19 no Brasil teve seus momentos ruins, mas também trouxe esperança com ações como a campanha da ABCZ Juntos pelo Bem. A maior entidade pecuária do mundo utilizou sua força e representatividade para ajudar instituições filantrópicas e famílias carentes que tanto sofreram nesse período. Foi gratificante poder ver nos olhos das pessoas que estão sendo beneficiadas com essas cestas, que também não foram só cestas, foram alimentos perecíveis, foram roupas, foram material de IPI, então foram muitas contribuições que no decorrer do ano nós pudemos contribuir com os necessitados, que são tantos. No ano que passou, mais uma vez, foram dezenas de toneladas de alimentos e milhares de peças de roupas e itens de higiene pessoal arrecadados pela Comissão ABCZ do Bem. Mais de 50 entidades, principalmente de Uberaba, cadastradas na campanha, receberam e ainda estão recebendo doações periodicamente, incluindo casas de acolhimento para idosos e pessoas em situação de rua, além de outras instituições de amparo a crianças, grupos independentes de voluntários e hospitais, por exemplo. Porque a gente vive nessa campanha de pedir as verduras, mantimento, então carne, tudo é bem-vindo. E quando fala assim, vem aqui buscar, para nós é a melhor notícia. Sim, as pessoas doaram para a gente muita coisa nessa pandemia e a gente pôde também retribuir as pessoas que batiam na porta da gente lá, a gente ajudava essas pessoas com essa que a gente ganhou e a gente distribuía também para eles o pouco que a gente podia. Mas temos um trabalho social muito intenso, que é através do projeto Esperança, onde nós temos lá subprojetos como o Reforço Escolar Anália Franco, onde nós damos aula de reforço escolar, desde as crianças na pré-alfabetização até a educação de jovens e adultos. A gente vive do auxílio que as pessoas nos dão, né? E as instituições, principalmente a ABCZ, né? Tem ajudado muito a gente, tem ajudado muito esse projeto da ABCZ do Bem, tem colaborado muito com alimentos, né? A gente vai sair para distribuir junto com a sopa de domingo, que a gente realiza a sopa lá no Centro de Caridade Chico Baiano, aproximadamente 700 marmitas de sopa a gente faz domingo e sai para distribuir nos bairros mais carentes aqui de Beraba. Essas doações são de grande importância para continuar mantendo a mesma instituição, senão não conseguiríamos. Mas a ABCZ não está sozinha. Ela conta com o apoio de parceiros importantes, como empresas e produtores rurais, que auxiliam com doações permanentes. Além, é claro, da população em geral, que está sempre doando. Para Vasconcelos é sempre um prazer muito grande estar participando dessas campanhas. Então, mais uma vez, a gente está fazendo essa parceria com a ABCZ. O pessoal procurou a gente e a gente, mais uma vez, se prontificou. Toda a quantidade arrecadada, a Maquineus John Deere estaria dobrando essa quantidade de alimentos. Então, foi esse sucesso que a gente teve de quase 13 toneladas de alimentos para serem doados entre as entidades aqui de Beraba. Nós temos só que agradecer. Nesses últimos dois anos foi uma maratona em onde nós encontramos pessoas muito engajadas na sociedade, tanto empresas, criadores, sócios da ABCZ, funcionários da ABCZ e o nosso entorno, a nossa vizinhança. Todos contribuíram ou com o dinheiro, ou com a doação, ou vindo nos ajudar nas doações. Nós estamos na ABCZ desde o dia 5 de maio fazendo distribuição e pretendo não parar mais. Nesse momento, o importante, quero agradecer, Rosário, o seu trabalho, a sua determinação em poder ajudar o próximo. É o que nós estamos fazendo nessa pandemia. Deu de conta que começou essa pandemia, nós não paramos dia nenhum em ajudar o próximo, as pessoas carentes. A campanha Juntos Pelo Bem não tem data para acabar. Pelo contrário, a ABCZ quer ampliá-la e atender ainda mais entidades e mais pessoas em situação de vulnerabilidade. Venha você também participar dessa campanha que só faz o bem. E vamos todos juntos pelo bem. E as doações continuam aqui no Parque Fernando Costa.